O que é o mar brilhado? Contempla a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu tão estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta de Senhor Grande ouve és Tu, grande ouve és Tu Então minha alma canta de Senhor Grande ouve és Tu, grande ouve és Tu Galera testada e aprovada Bom dia galera, tenha um ótimo dia abençoado Uma ótima semana abençoada para todos vocês Galera, muito obrigado a galera que participou ontem da live Estou soltando esse vídeo na segunda A live foi no domingo, todo domingo depois das 8 da noite Tem live, live de salvo, manda abraço para todo mundo E ontem fiz sorteio grátis de 4 CDs do grande amigo Paulo de Mello Foi sorteio incrível, teve uma mímica lá que demorou o pessoal a acertar o nome da música Que era filosofia e esse pessoal que acertou Já vamos mandar os CDs dele Que são os brindes sorteados totalmente grátis Ontem foi uma live incrível, muito obrigado pela força Obrigado também o pessoal que assistiu a gente lá em Rainha Isabel Foi incrível, um abraço amiga Eliobas Amiga Diana que também vão assistir esse vídeo Com certeza, muito obrigado pela força, pelo carinho de vocês Dona Vera, amiga Luana também E toda a familiação testada e aprovada Foi incrível esse fim de semana Muito obrigado pela força E Deus dê a todos um ótimo começo de semana Abençoado galera O CD do Poeta que tem muita gente querendo Eu vou ter que dar um jeito, cara Eu vou ter que dar um jeito para enviar para vocês Já que o pessoal não ganhou no sorteio Eu estava querendo ganhar, comprar de todo jeito O pessoal está querendo, eu vou ter que bolar uma coisa Para mandar esse CD para vocês Justamente que é o seguinte Se eu for mandar encomenda como eu mando os artesanatos Tem que pegar endereço, tem que ajeitar a caixa É todo um processo, é toda uma chatice isso Esse é o meu trabalho Mas é de artesanato Cada encomenda que eu vendo é no mínimo 80 reais Aí já vale a pena fazer isso Aí se eu for fazer para mandar os CDs de graça também Aí eu vou ter o trabalho de mesma coisa de mandar uma encomenda Aí vai ficar chato um pouco Mas vai dar tudo certo Eu vou entrar em contato com o Poeta também O Paulo de Mello Vou dar uma conversada com ele Ver se nós entramos em um acordo E ele me dá uma ideia boa Mas já é o seguinte Teve gente que entrou e comprou dois bonés Da Origem dos Pios Comprou dois bonés Além de eu mandar um brinde para ele Da Origem dos Pios Que vai ser um artesanato para a gente Também vai o CD de Paulo de Mello Ele pediu de brinde Alan manda o CD de Paulo de Mello de brinde Pronto Nós manda na hora E vai ser só ouro Muito obrigado pela força Essa é uma ótima estratégia também Para você que quer um CD do Poeta Agora é o seguinte Se for exigir no brinde o CD do Poeta Você tem que ouvir o CD Não peça para você deixar guardado Cada CD desse original É uma semente Que o Poeta planta na sua vida Cara É uma história incrível É um jeito de viver incrível As músicas do Poeta Paulo de Mello E é só ouro Muito obrigado Todos vocês que assistiram os vídeos Na Raizabel Show de bola Fui de semana com Beto Viola e Gessé Que foi incrível Canal Viola e Fogão Marcando Presença Foi testado e aprovado Um abraço galera Fiquem com Deus E adquira os produtos da gente Que é só ouro Ah como é que adquira os teus produtos Vou deixando a vinheta No final do vídeo Para você já pegar o WhatsApp E mandar a mensagem Que vai ser só ouro Um abraço Tamo junto galera Conheço um caboclo desenrolado Testado e aprovado É gente da hora Os piu que ele vende É tão afinadinho Chama os bichinhos Eles não demoram Igual a lã dos piu No Brasil Não tem chamos Navo Vem, briga E vão embora Serrinha da prata É ouro que brilha E sua família É show de bola Lugar de guerreiro Povo decente Inteligente Que faz história Pra lã dos piu Eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Se levanta cedo Muito animado Pra ir pro cerrado Acordar o rambu Toma seu café Com sua rainha Desce e faz grota Do tapicuru Lá onde as ferrojo Chega mais perto E a lã faz sucesso Com esse esnambu Pra falar de gente Que faz história Me lembrei agora De João Martins Que foi um gigante Rimas e veste O maior sucesso Passou pra mim Malta e Marconi Cega sua história Mas João foi embora A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Que faz história Amém